Como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, bem-vindos a uma nova Reaction E hoje trago para vocês Ale com a música Pocotó E o Ale faz parte aqui das Produções, que é a label que tem Brandão85 e também tem Jovem Dex, como é óbvio Pessoal, como é que eu entrei... como é que eu conheci o Ale? Eu conheci o Ale porque reagi muito recentemente aqui ao álbum ETPM do Jovem Dex Deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa Reaction depois de verem esta Reaction, como é óbvio Eu reagi ao álbum do Jovem Dex e vi que o Ale teve... vi e ouvi músicas que o Ale teve... que fez parte desse álbum, pessoal Portanto, é daí que eu conheço o Ale, porque tirando o contexto do álbum ETPM do Jovem Dex e as músicas que o Ale fez parte Eu nunca ouvi nenhuma outra música do Ale fora desse contexto E depois também o Vitor Nunes, que foi um dos nossos subscritores que teve na Premiere do vídeo, pessoal E como vocês sabem, quando eu lanço os vídeos de álbum Reactions em Premiere, nós temos sempre o live chat Onde eu mantenho contato com vocês, é uma forma diferente também de manter contato com vocês e de vocês experienciarem os vídeos quando eu meto aqui no canal Nós tínhamos o chat live e o Vitor Nunes estava presente nessa Reaction Shoutout aí para o Vitor Nunes e para todos vocês que estiveram presentes nessa Reaction E ele sugeriu no chat para eu reagir a Ale Pocotó Que foi a última música que o Ale lançou aqui Que em relação ao dia que eu estou a reagir, lançou a 5 dias aqui no canal As Produções E sem mais demoras, pessoal Ale com a música Pocotó Let's Flip and Go A maneira como ele meteu aqui o Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó E o efeito que eles deram na voz dele quando ele diz Pocotó Ok, ok Pocotó, 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 Damn E ela got love, yeah, sir Yeah, my buddy Pocotó, Pocotó, Damn E ela got love, yeah, my buddy Pocotó, Pocotó, Damn Dá mais um gola e vê se não para Eu sei que você não para, bebe, bebe, pare seu palo Pala teu desejo, mas minha bebe, eu não sou Aladdin E ela encostou em mim, querendo meu telefone Vamos fazer brincadeira, ela adorou minha mamadeira E ela gostou da onça que tem dentro da carteira Hoje eu vou de Ferrari, bebeu de Panamé E eu acho que eu vou de Panamé Ele come in com a sexta-feira Ok 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 Com minha tropa, meu nego se não dispara Yo, peguei meu volco, três mil na mala Não me assina a roda, nigga, porque que te mete bala Woo, woo Yo, I got love, ay, ay, my body Fuck it up, fuck it up, wait Yo, I got love, oh, yeah, oh, yeah Fuck it up, fuck it up, damn Yo, I got love, yes, sir Yeah, my body, fuck it up, fuck it up, damn Yo, I got love, yeah, my body Fuck it up, fuck it up, fuck it up, damn Yo, I got love, ay, ay, my body Fuck it up, fuck it up, wait Ay, ay, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, damn Yo, I got love, yes, sir Yeah, my body, fuck it up, fuck it up, fuck it up, damn Yo, I got love, yeah, my body Fuck it up, fuck it up, fuck it up, damn Let's go Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau